Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, é o seguinte, tô em casa, baú, tem umas coisinhas aí, que é o seguinte galera, o cliente perguntou assim, Éder, eu preciso carregar hoje o caminhão porque eu preciso tirar o apartamento, só que, e hoje galera, hoje é sábado, Só que eu só vou poder descarregar lá no lugar lá, na quarta-feira, como é que faz? Falei, ah, qual é a lista? Perguntei, não era tanta coisa, falei, ah, eu guardo, e aí você me paga diário aí, e aí quarta-feira a gente vai descarregar, que lá é uma transportadora de um conhecido lá deles lá, e aí, tem lugar pra guardar? Ah, galera, não tem, né galera? Vai ficar um monte de coisa no meu quarto, vai ficar espalhado pela minha casa, mas o trampo a gente não perde, certo? Então é isso aí galera, ó, tem duas camas, tem esse móvel aí, e acho que 15 caixas e aquela estante ali, ó, isso aqui é o estrada-cama, certo? E agora galera, vamos começar a descarregar aqui e levar pra dentro de casa, e vambora, vambora. E galera, olha como é que ficou a casa aqui, ó, corredor, ó o Bob, o mascote do canal, faz um joia aí, Bob, não sabe fazer joia, né? Você complica. Olha aí galera, caixa, colchão, aqui é o corredor, e aqui dentro ficou essa bagunça aí, ó, Tá vendo aí? Deixa eu ligar a luz aí, olha aí, e ainda tem uma poltroninha que eu vou ter que colocar no canto aqui, e aí galera, vai ficar até quarta-feira, mas não tem nada não, tamo ganhando, a gente faz. Luxo? Conta aí se já fizeram um negócio desse na casa de vocês, deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, deixa eu virar pra cá, esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis!